Música Sabe todo aquele material dos cursos que você recebe no conforto da sua casa? Como os conteúdos, artigos e as provas? É esse time de tutores especializados do Portal Educação que preparam tudo. São enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, administradores, fisioterapeutas, nutricionistas, especialistas na língua estrangeira e profissionais com outras formações que organizam os cursos das 30 áreas do conhecimento. Se você está em dúvida com o material, então mande e-mail que eles respondem. Precisa de orientação sobre o curso? Eles estão aqui para isso. E se durante o fórum de atividades para discussão em grupo, pintar aquele questionamento, pode perguntar que você sempre terá uma resposta. Portal Educação, conhecimento para mudar a sua vida. Música Música